Boa tarde, estamos com o Cristina Mendonça da Bahia Tuz. Cristina, como é que está de volta por seguro depois de cinco anos? Boa tarde, primeiramente é um grande prazer de voltar a essa cidade maravilhosa e ver a diversidade de público que a gente consegue receber tanto em Arraial, Tricoso, Caraíba, em Porto Seguro. É uma cidade que está mais limpa, mais bem cuidada, a infraestrutura melhorou muito, as opções de lazer, entretenimento, e eu acho que as ações de turismo, em parceria, Secretaria de Turismo e a Bahia Tuz, também de Salvador, eu acho que essas ações em parceria de feiras, de capacitação dos agentes de viagem, operadores, vêm trazendo um aumento do fluxo de turistas para Porto Seguro, como os dados que foram apresentados aqui nesse encontro, nessa reunião, demonstraram um crescimento considerável. E eu fiquei muito feliz em receber o primeiro voo inaugural ontem, no aeroporto, vindo de Buenos Aires, pela Aerolíneas Argentina, com capacidade de 160 pessoas, e saber do gerente geral para o Brasil, da própria companhia aérea Aerolíneas, que o voo, a partir de sábado até outubro, ele já foi vendido com sua capacidade máxima. Então, a Argentina representa o principal mercado emissor de turistas para a Bahia, representando 25,5% do total de visitantes. Então, eu fico muito feliz em saber que é um voo inaugural, regular, que começa aos sábados e que já está todo vendido até outubro. Então, eu acredito que a tendência é esse voo se estender por muito tempo, e que os turistas que aqui chegam vão ficar muito satisfeitos com a nova cidade que eles vão encontrar. São várias cidades, não é uma só, e a diversidade do público que aqui chega, que gosta dos atrativos naturais, dos atrativos histórico-culturais, da hospitalidade do povo e das praias, claro. Ok, Cristina, obrigado. Só uma última pergunta, essa parceria entre a Bahia Tusa, o Governo do Estado e a Prefeitura, tem rendido alguns frutos, né? A parceria agora com a peça consolidada do São João Elétrico, que está no quarto ano. E o que a Bahia Tusa tem para a Bahia e para a Postigura nos próximos meses? Olha, nós estamos fazendo um novo planejamento, devido a alguma mudança na área de promoção, e nós vamos apresentar isso em breve. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bem acolhido em todo o trade turístico da Bahia. Ok, obrigado.